Na noite de quinta-feira, a equipe do Clique Espumoso e Jornal Centidela estiveram presentes na cidade de 15 de novembro para o lançamento oficial da Expo 15, feira municipal que estará acontecendo de 8 a 11 de dezembro de 2022. Segundo o prefeito municipal Gustavo Poyker Stolt, no total 165 estandes foram disponibilizados para mais de 110 empresas que estarão presentes no evento, sendo 67 espaços para expositores internos, 60 espaços para expositores externos, 14 praças de alimentação e 24 estandes para o setor agroindustrial. A feira, que chega à sua 15ª edição, já marcou espaço na história do município e, dessa vez, chega com força total, trazendo grandes inovações, parcerias multiprofissionais, shows e grandes bandas nacionais. Nós estamos, nesse momento, com o prefeito Gustavo Stolt, aqui na cidade, 15 de novembro, no lançamento da 15ª Expo 15. Olha, prefeito, primeiramente, parabéns por todo esse lançamento, uma logística impecável e o que falar da feira, né? Uma feira que já é conceituada, que já vem aí colocando e firmando o seu nome e a expectativa agora, nesse dezembro, que com certeza vai entrar para a história. Boa noite. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. É muito bom que vocês estejam aqui conosco. Uma feira que se consolida já por algo diferente, onde nós já lançamos a feira com os espaços comercializados. E eu quero aqui destacar a importância do trabalho da imprensa, do trabalho da nossa equipe organizadora, dos patrocinadores, que são fundamentais. Se não há os patrocinadores, não há viabilidade para se construir uma feira. Então a Expo 15 nasce já com esse DNA de bons parceiros e eu tenho a certeza que o público que virá 15 de novembro encontrará bons atrativos, bons shows, um povo acolhedor. E num ambiente surpreendente com empresas do ramo do potencial agrícola, da prestação de serviços, da indústria, do comércio. Então a Expo 15 surge na sua 15ª edição com esse viés de propor algo mais agressivo à questão do agronegócio, com oportunidades, mas também com um show nacional, o que irá dar uma dimensão muito maior de público e de visibilidade para a feira. Agradeço imensamente a presença, a participação de todos e convido, Fernando, a todos que venham no dia 8 a 11 de dezembro prestigiar a 15ª Expo 15. A feira, com certeza, é uma das maiores feiras de pequenos municípios do Rio Grande do Sul, não tenho dúvida disso. A cidade de 15 de novembro, que hoje é conhecida nacionalmente como a Terra das Águas, um ponto turístico fundamental na nossa região. A gente tem aqui a barragem do Paço Real, que tem os seus encantos por si só, e isso traz um agregado muito maior para uma feira, em que o pessoal vem de longe, chega aqui, encontra todo esse ramo, esse ramo agrícola que é pujante hoje no mercado, um dos principais DNAs do Brasil, e também tem aquelas belezas naturais da cidade, que é poder passear, curtir um passeio. A gastronomia aqui de 15 de novembro é algo sensacional. É só contar agora para que chegue dezembro logo e poder mostrar para o Brasil as belezas que 15 de novembro tem. Como disse, são várias oportunidades, Fernando, porque nós conseguimos agregar o nosso potencial da indústria, da prestação de serviços, do comércio, da agricultura e do turismo. Então, com certeza, é um grande momento da 15 de novembro, e como tu mesmo disse, nós temos ainda um grande potencial, que é o nosso povo. O nosso povo é ordeiro, é receptivo, e fará também a diferença nessa 15ª edição. Veio a 15 de novembro, com certeza, não irão se arrepender de 8 a 11 de dezembro, a 15ª edição. Conversamos aqui com o prefeito Gustavo Stolte, venha para a feira, venha para a Expo 15, mais de 100 empresas vão estar presentes aí, com mais de 150 estandes que vão estar liberados para você estar nos acompanhando. Estamos aqui com o presidente da Cotribar, Celso Krug, um dos grandes nomes que vai estar presente aqui nessa feira, na Expo 15, agora em dezembro. Olha, presidente, meramente, parabéns, mais uma feira que a Cotribar, uma das empresas mais familiares aqui no Brasil, sempre presente, valorizando o que é da nossa terra, e a expectativa agora para um dezembro tão maravilhoso que a gente já sabe que vai ter. Bom, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar, né, Fernando? Eu tenho uma grande admiração em trabalhar na Rádio Virubá, e com certeza a gente sentiu a tua saída, mas eu acho que é o importante nesse processo, a Cotribar realmente está junto com a Expo 15, não podia ser diferente, porque nós estamos desde sempre, quer dizer, desde o início, nós sempre estivemos juntos, primeiro porque 15 de novembro em Virubá foi onde nasceu a Cotribar, os municípios que mais apoiaram, e em 15 de novembro a gente tem um relacionamento importante, grande, de crescimento dos produtores, principalmente todas as atividades que a cooperativa faz em 15 de novembro, é com sucesso, é com muita harmonia, muita dedicação, e isso que a gente precisamos, Fernando. Eu acho que nós estamos no caminho da prosperidade, no caminho do crescimento, eu acho que a agropecuária tem sido um destaque fundamental em todo o desenvolvimento do Estado, do país, e nós queremos continuar nesse trabalho, eu acho que é importante que se faça isso, precisamos crescer. A Cotribar que vem crescendo dia após dia, inclusive, recentemente, o lançamento do livro de 110 anos da história da Cotribar, excelente, inclusive agradeço também o elogio do amigo, e agradeço pelo presente que recebi, o livro do nosso amigo Enio Nascimento, um livro excelente, livro de cabeceira, para quem quer conhecer a história de uma empresa bem consolidada, familiar, e que vai deixar um grande legado. Para quem está nos acompanhando lá na cidade de Espumoso, Celso, o recado que o senhor manda para o cooperado, para aquela pessoa que hoje começa a ter aquele despertar de entrar no meio cooperativista? Bom, em primeiro lugar, dizer que eu sou apaixonado por cooperativismo. Eu tenho 46 anos de cooperativa, eu adoro, eu tenho orgulho, e é importante, e o que você dizia há pouco da questão do livro da Cotribar, eu acho que a gente tem que deixar um legado. Nós escrevemos a história da Cotribar porque nós somos passageiros, mas a história vai ficar, pelo menos vai ficar registrada, escrita, para nossos filhos, nossos netos, para quem quiser vir. Então, eu acho que é importante, e a divulgação disso também é fundamental, porque todo mundo vai conhecer a Cotribar. Então, eu quero dizer assim, que o cooperativismo hoje é importante, é um destaque. Fernando, você conhece todos os cooperativos da região, é o que faz um trabalho diferenciado, não poderia ser diferente, e a nossa obrigação como gestor. Com certeza. Conversamos aqui com essa figura ilustre, grande amigo Celso Grupo, presidente da cooperativa Cotribar. E o Clique Espumoso, nesse momento, está aqui com a Marla Rauch, que é presidente da Câmara dos Vereadores, aqui na cidade de 15 de novembro. Uma noite maravilhosa, uma noite de muita informação, e com certeza um momento em que os olhos, a nível estadual, focam agora em 15 de novembro. Uma feira grande, de grande porte, já conceituada, sua 15ª feira aqui no município, e a partir de agora começa-se a movimentação. Bom, hoje tivemos um lançamento, a partir de agora é o cronograma de organizar mais de 100 empresas que vão estar presentes ali, gerando renda também para o município, isso é muito importante de se falar, contribui com a economia. E a expectativa, diante desse mês, que dá para dizer que a gente tem até o dia da feira. Boa noite. Boa noite, Fernando, boa noite ao Marcel, ao Clique Espumoso, toda a região que nos assiste nesse momento. Certamente uma noite maravilhosa, esse lançamento da 15ª Expo 15, a nossa feira aí já tradicional. Depois de uma pandemia, nós poder retomar essas atividades, as pessoas estão na expectativa de voltar a essa feira tão importante, e tão festiva, que é a nossa 15ª Expo 15. Então, certamente, o comércio local também está na expectativa de conseguir comercializar para as pessoas aqui do nosso município e da região também. Exatamente. Inclusive, a gente vai ter shows aqui de grande porte, que com certeza vai atrair a atenção de pessoas que também não são do Estado, que acabam vindo para conseguir conhecer um pouco mais a feira, até porque a gente está falando de uma feira agrícola, quase na totalidade dela. Teremos aqueles estandes do município, gastronomia, mas a raiz, o certo dessa feira, ela é agrícola. E com certeza, grandes empresas, como a gente viu hoje, de cotribar, vence tudo, se crede, o foco, os olhos dele agora é totalmente nessa feira que recebam. E lembrando, Fernando, que a feira é gratuita, né? Então, a gente fica mais feliz ainda em poder chamar essas pessoas, porque assim as pessoas já não gastam vindo para a feira, já é uma despesa a menos, porque a gente sabe, chegando aqui, trazendo a família, com certeza vai querer gastar com alimentação, com alguma coisa que vai gostar no comércio aí, que vai ser todo diversificado. E certamente agora, depois de uma estiagem, hoje estamos agora sendo agraciados com uma bela chuva, certamente a nossa atividade agrícola aí, sendo abençoada, aí o pessoal com certeza vai se animar mais ainda. Então, a gente fica feliz por poder mais uma vez oportunizar isso para os nossos munícipes, para a nossa região e na expectativa. Certamente, como foi falado antes, os estandos já foram comercializados no início do ano, já lá em meados de março e abril, e as pessoas, existe uma lista de espera. Então, a gente fica feliz, porque a gente sabe o tamanho da credibilidade em que são as nossas feiras de 15 de novembro. Desde o início, desde o nosso primeiro prefeito, o seu lotário se fez presente na noite de hoje, a gente já recorda esses momentos. Eu, quando criança, eu lembro quando era no pavilhão evangélico, já era um sucesso, e agora com essa estrutura que nós temos aqui, no ginásio municipal, toda essa parte, então, acessível para a feira. Então, a gente fica muito feliz em poder proporcionar isso ao nosso público. Exatamente, o que chama atenção é o fato do sistema de terem se esgotado em questão de dias. Já é possível perceber a qualidade do evento que a gente tem nas mãos aqui. E para quem está nos acompanhando agora, as considerações finais é aquela chamadinha, para que o pessoal possa conhecer essa cidade maravilhosa, que inclusive é cidade turística, capital das águas aqui. Exatamente. Então, fica aqui, em nome do Poder Legislativo, em meu nome, o convite especial a todas as pessoas de 15 de novembro da nossa região, querida região, que venham nos prestigiar do dia 8 ao dia 11 de dezembro, aqui em 15 de novembro, a nossa 15ª Expo 15, com shows nacionais, com shows aqui do nosso município, regionais, com uma gastronomia imensa aqui, proporcionada pelo nosso município. Então, venham para cá, prestigiem o nosso evento, que vocês não vão se arrepender. E para o Gaúcho, diz que vai ter um encontro de gaitaço ainda aqui. Exatamente. Vai ser o primeiro gaitaço. E nós também, uma coisa inovadora, a gente já tem algumas programações não oficiais, e dessa vez, aqui na feira, vai ser oficializado o primeiro gaitaço aqui na Escoquinhos. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que vocês nos proporcionam em poder divulgar essa feira, que já é um sucesso. Exatamente. Conversamos aqui com a Marla Rauch, que é presidente da Câmara dos Vereadores, de 15 de novembro. Fala, galera do Clique Espumoso. Nós estamos aqui, lançamento 15ª Expo 15. Estou ao lado do presidente da Associação Comercial, de 15 de novembro, o Alex Vargas. Alex, qual o desafio, qual o papel da Associação Comercial nessa 15ª Expo 15? Boa noite, boa noite, Marcel. Boa noite a todos os ouvintes. Há, com certeza, um papel muito importante. É a Associação Comercial que promove, que empresta, diramos assim, o nome para promover a feira. Com certeza, com o apoio da Prefeitura Municipal, em nome do Gustavo, todos os patrocinadores aqui presentes nessa noite. É um desafio muito bom. É um desafio que a gente gosta, que a gente corre atrás, que está correndo atrás desde março desse ano. Infelizmente, no último ano, não conseguimos promover a feira. Estamos querendo um desafio a mais, que a Expo 15 sempre é dois em dois anos. Nós estamos querendo fazer esse ano e ano que vem de novo. Queremos buscar esse desafio também. Mas com o apoio de todos os patrocinadores, a Prefeitura, a Associação Comercial, a diretoria, é fácil. A gente vai atrás. A Expo 15 se vende por si só. É uma feira de um crédito muito bom para uma cidade de 4 mil habitantes. Mais de 150 estandes vendidos. Ao natural, sem fazer nenhum lançamento, com certeza é motivo de muito orgulho para nós. Olá, você que acompanha o Clique Espumoso. Nós estamos ao lado do vice-prefeito Marcos Petri. E ninguém mais do que esse cara aqui, além de vice-prefeito, para falar da programação da Expo 15. Músico. E fala para a gente dessa 15ª Expo 15 com uma vasta programação, bandas locais, a bandinha que é a música raiz aqui da capital das águas. E o que é isso, rapaz? O vigilante está mandando a real. Guilherme em Santiago, no sabadão, dia 10. O grande show da 15ª Expo 15. Mas para falar de música, vamos trazer aqui um talento da capital das águas. Vice-prefeito Marcos Petri e também músico. É, não exatamente, né? Eu acho que o que faz o diferencial da nossa feira é isso, né? É a diversidade do que é apresentado, mas também a diversidade cultural, né? Então nós vamos ter muita música boa aqui, viu? Vai ter bandinha local. Nosso povo aqui é bastante bairrista, né? Gosta da nossa música. Mas também a gente pensou em contemplar tanto o estilo gaúcho, né? Como também esse show nacional, que é o do Guilherme Santiago, que é muito importante. Eu acho que a nossa comunidade merece isso. A comunidade regional merece isso. E principalmente, né? A gente faz questão, a administração anterior do Gustavo, que fez questão disso, que a nossa feira fosse totalmente gratuita. Para que todas as pessoas possam vir. É aquela pessoa, talvez, que vai fazer o maior negócio dentro da feira. Mas aquele que talvez vai vir comprar só uma camisa, né? Mas que ele tenha a oportunidade de assistir os mesmos shows. Então, essa é uma... Eu vejo isso como uma grande grandeza que a gente tem construído aí para a nossa décima quinta e pouquinhas. Olá, você que nos acompanha no Clique Espumoso. Nós estamos na abertura, né? No lançamento da décima quinta e pouquinhas. Estou ao lado do Laudeno, que eu acho que vai ter... Eichstedt já foi secretário, vereador, treinador, envolvido no futebol, proprietário do Pastelone, em 15 de novembro. Mas eu acho, Laudeno, que essa décima quinta e pouquinhas é ou não é o seu maior desafio como coordenador à frente da grande feira da Capital das Águas. Olha, Marcial, né? Ao Clique Espumoso, uma satisfação vocês estarem aqui. Décima quinta e pouquinhas, de 8 a 11 de dezembro. Com certeza nós temos a convicção de que ela vai ser uma das melhores feiras, uma das maiores feiras. Pela situação de que nós começamos o trabalho lá no mês de janeiro, quando o prefeito Gustavo, o vice, nós pediram, vamos lá, já começa a dar uma mexidinha na feira e comecemos lá em janeiro. No mês de fevereiro, chamamos a Raquel Klein, que faz a parte de secretária da feira e começamos o trabalho. E para nossa surpresa, a primeira situação que nós fizemos foi fazer um desenho do mapa que nós já tínhamos guardado numa feira anterior, lá de 2019, quando o Luiz Cristo foi o coordenador da feira. Guardando aquele mapa, nós olhamos, remarcamos alguns terrenos e começamos a fazer a proposta através de ligações para empresas que nas feiras anteriores estavam expondo aqui e começamos a trabalhar a 15ª Expo 15. Surpresa nossa, nós chegamos lá no mês de julho com todos os espaços comercializados. Isso para nós foi uma surpresa, nós tínhamos até então a ideia de fazer o lançamento da Expo 15 lá na metade, mais ou menos do ano. Isso se chama planejamento e organização. E aí nós vimos essa situação de uma procura muito grande pela feira de que nós tínhamos que aguardar um pouquinho, dar um passo para trás, vamos aguardar o que vai acontecer. E para surpresa nossa, a feira lá no mês de julho já estava toda ela comercializada, 161 espaços para 112 empresas, algumas empresas com mais espaço, 2, 3, algumas com 4. E aí não tinha mais espaço na feira. Por isso que nós estamos hoje aqui fazer o lançamento da feira para a questão de divulgação. usar as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais, mas principalmente ter vocês na imprensa aqui também, que vocês têm uma abrangência muito grande de divulgação e nós precisamos disso nesse momento também para chamar o público. Mas com certeza vendo as outras feiras por aqui, a participação do público depois do ano de pandemia, e esse aqui não só em função disso, mas pela credibilidade que nós temos numa feira, e eu fiz esse comentário, não é só da nossa administração, Guto e saudoso Paulo Prante, Guto e Marcos agora, não é só essa questão de credibilidade que tem, mas da credibilidade que vem de administrações anteriores fazendo esse trabalho. 2017 eu tive o desafio de estar à frente da coordenação em parceria com uma empresa de eventos, para que ela esteve comigo. Em 2019, o Volmir Cristi foi o coordenador da Expo 15, onde somente nós, Prefeitura e Associação Comercial, organizamos a feira de 2019. E agora nós voltamos, nesse ano, agora em 2022, onde a feira tradicionalmente acontece no ano impar, mas em função da Covid do ano passado, ainda nós não tivemos como fazer, e agora ela vai acontecer. E nós estamos à frente da coordenação junto com um parceiro, um amigo, que não tem ruim, muito dinâmico, que é o Otto, o Otto junto com nós, e nós estamos tocando essa feira com uma parceria dos colegas da administração municipal, com a participação da SIC, do Comércio, através do presidente Alex e demais associados da empresa, preocupados também e mais uma vez proporcionar essa possibilidade de grandes negócios na feira, que com certeza a gente já sabe que vai acontecer, porque grandes empresas estarão presentes aqui na 15ª Expo 15. E isso só é um atrativo também, além, claro, dos shows que nós teremos no Grupo Rodeio na quinta-feira como show principal, na sexta-feira o show principal é o Danube Azul, no sábado o grande show já tem bailão desde tarde, embora, Bandinha, na quinta é Gauchesco, nós cuidamos, tomamos o cuidado para ter todos os gostos de música, o show nacional com o Guilherme Santiago no sábado é muito comentado e com certeza nós teremos um show muito grande também do Guilherme Santiago, muito público e no Encerramento com o Barbarella no domingo. Mas todos os dias tem evento, tem atrações e tem, com certeza, a oportunidade pública também vir aqui. Além de fazer grandes negócios, também buscar o lazer, o entretenimento e com certeza os vamos encontrar na 15ª show 15. no domingo. Legenda Adriana Zanotto